A população musical vai aqui se preparando, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. A população musical vai aqui, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. A população musical vai aqui, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. A população musical vai aqui, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. A população musical vai aqui, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. A população musical vai aqui, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. A população musical vai aqui, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. A população musical vai aqui, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. A população musical vai aqui, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. A população musical vai aqui, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. A população musical vai aqui, então hoje nós devemos finalizar aqui as atrações. Viva! Viva! Toma de palmas da corporação musical Manoel Alecrim! Queremos aqui mais uma vez agradecer e parabenizar o nosso maestro Timas, vente na frente rapidinho!